Eu particularmente gostaria de ter poder absoluto e extremo para determinar que alguém na Delegacia Regional de Segurança Pública da cidade de Belândia desse uma resposta à altura para esta mãe, para este pai, em relação ao desaparecimento da Adriele. Até agora, nós vimos descaso. Até agora, nós não vimos nada de concreto. É a quarta vez que eu recebo ao vivo no programa Linha Dura a Dona Helena, o Admius, que é o esposo dela. Gente, nós não estamos falando aqui de um casal qualquer, não. Nós estamos falando aqui de uma mãe, de uma cidadã que trabalha, que batalha, de um homem que trabalha, que batalha com ética, com postura, com honestidade para dar conta do recado. E ninguém até agora dá resposta à altura para essa mulher. Dona Helena, vamos tentar conversar. Vamos tentar conversar. Tem novidade sobre o desaparecimento da sua filha? Me ligaram lá em casa e falaram que eles mataram ela e que o corpo dela está escondido lá no domingo, nos matos do domingo. E quem escondeu foi o marido dela e a amante. E quem ligou? Quem fez essa ligação para a senhora? Foi anônima. Foi anônimo. Aquela que vem com o número de identificação. Não, não tem número. Não dá para ver. Aquela sem identificação. Sem identificação. Deixa eu tentar falar com o Admius. Tenta manter a calma para a gente trazer essa informação e municiar a polícia civil. Porque até agora parece que quem está municiando as autoridades de informação somos nós do programa Linha Dura a partir daquilo que nós conversamos com a família, gente. Para aí um pouquinho, eu faço um apelo aqui à doutora Márcia Regina Puxoli, delegada regional de segurança pública de Uberlândia. Eu faço um apelo aqui direto agora ao doutor Samuel Barreto. Doutor Samuel, alguém tem que tomar providência. Está ficando feio. Estão ligando aqui de toda a região do Triângulo Mineiro e está dizendo que vocês estão faltando com respeito com a família e que vocês estão com descaso em relação ao desaparecimento dessa moça. que seja para matar todo mundo de vergonha. Traga essa menina viva, mas para dar satisfação também para essa menina que traga um corpo, porque ela está num desespero. E eu vou te contar um negócio, gente. Eu estou me segurando aqui para não banhar meu rosto em lágrimas aqui com essa mãe, porque dói. Para aí um pouquinho. Isso dói. Isso dói. São 40 dias de agulha, pô. São 40 dias de espero. De desespero. Que horas que chegou essa ligação para vocês? Agora pela manhã. E pegaram, ligaram lá em casa e falaram, a menina... Ligaram no telefone residencial. É alguém que sabe o telefone de vocês. A gente está no ponto dos cartazes, né? O telefone residencial está todos os cartazes. Está nos cartazes. Está nos cartazes. Então, falaram lá em casa, mataram a menina mesmo. Só vocês procuraram nos matos. Voz de homem ou de mulher? De homem. Voz de homem. De homem. Tá, vocês não perguntaram, a pessoa não deu chance de vocês perguntarem. Como é que você sabe disso? Por que você está ligando? Por que você não ligou antes? Tem os canais da polícia militar, da polícia civil. Tem o pessoal da TV Vitoriosa que está dando apoio. Por que só agora vocês estão ligando? Vocês não perguntaram isso? Não, a gente não deu tempo. Não deu tempo a gente perguntar. Só disse que a Adriene foi assassinada? Foi. Está morta mesmo, escondida nos matos. E o corpo está nos matos do Domi. Só sabe... Domi ou Murumbi. Só sabe o marido e a amante. O marido e a amante. O Igor e a Adriene. E eu e a loira. Eu estou recebendo informações aqui da minha produção. Pode falar, Paulo Vitor. Olha só. Olha só. E olha só. Não só... Não apenas a família tem essas informações, não. Não apenas a família tem essas informações, não. Eu estou recebendo informações aqui em off... de que militares da Companhia 158, baseada no bairro Moarama, têm informações também. É isso? Perfeitamente. Ah, tá. Faz o apelo aqui para que os militares da 158 CIA façam essa verificação. Faça esse apelo. Eu quero pedir, eu quero pedir para a pessoa que fez mal para a minha filha, só porque ela foi atrás do marido para buscar ele para dentro de casa e essa pessoa resolveu matar ela só porque ela queria um marido de volta, conversar com o marido dela. Eu peço para essa pessoa que me liga ou liga para a polícia para falar onde está o corpo da minha filha, para me pegar minha filha e ter o prazer de enterrar minha filha. Eu só quero que a pessoa me ligue e fale onde ela está, para me enterrar ela. Eu peço encarecidamente a você de casa, que tem acompanhado o programa Leandro ao longo desses 40 dias. Se você tem notícias, a filha da Dona Helena, a que deve ser, por favor, entre em contato essa produção de jornalismo, ligue para o 190, para 181, diz que denúncia é unificado, polícia civil e militar. Dê uma satisfação. Ajuda essa família a localizar essa menina. E deixa eu falar mais uma coisa para eles. Salguei que fez mal para ela, que achava que ela era ruim, ela não era ruim. Ela fazia tudo para o marido dela. Ele não trabalhava, só vivia nas drogas, ela que tratava dele. E ela só queria conversar com ele. Por que você matou meu filho? Só porque ela queria conversar. Ela não é do mundo das drogas de vocês. Por que vocês fez isso com ela? Por que? Eu vou para um intervalo comercial. Eu volto já já. E aí E aí E aí E aí E aí